o alô galera beleza aqui quem fala é o doutor bem-vindo a mais um vídeo pessoal e hoje eu trago para vocês GoldenEye Reload 007 do playstation 3 pessoal beleza eu tenho os três jogos aqui do playstation 3 temos o 007 Legends 007 Blood Story Stone e agora o GoldenEye Relay Reload 007 pessoal esse aqui eu nunca joguei esses dois eu já tenho no canal há uns nove dez anos atrás eu fiz uma game playzinha rápida deles quando eu adquiri eles né esse aqui eu não joguei ainda e vamos jogar junto agora pessoal beleza acabei de instalar ele e vamos lá GoldenEye Reload 007 aqui temos single play multi play opções que que tem as opções é vou mexer nada não é então um pouquinho áudio aqui brilho e só gente tá mesmo e vamos aqui em go play new games operação ELEITI O que é isso? Beleza! LR! Opa! Levar o vinho! Ah! Tem que atirar aqui ó! Fazer um treininho básico pra dar um aquecimento né? A milha é semi-automático ó! Já é um grande a coisa! Vamo fi! Suba! Ó aqui ó! O bola agacha! O L2 ele mira, encaixado! É o clássico né? Tá mostrando aqui! Olha! Tem armas aqui pra nós escolhermos! Pegar! Tem essa aqui ó! Pegamos todas! Vou cair fora daqui! Deixa eu ver! Deixa eu dar um tirinho com essa! Nossa essa aqui! Estraçalho o negócio aqui hein! Ó que delícia! Estraçalho é tudo! Beleza! Bora! Continua! Continua! A treinamento básico ainda! Pressione! Esquerda! Para o silenciador ó! Quer ver? Aí ó! Engaixar e quadrado! Pegar o cara! Por trás! É entreta lá! Enforca gato nele! Ah não! Uma batidinha básica na parede! Uma batidinha básica na parede! Será que tem mais? Eita! Tem uma câmera! Abra vida! Dispara! Dá pra dispará um tiro nela! Vamos ver... Ali não tem como passar! Ah! Delícia! Aí! Meu Deus! Morre, morre! Jogabilidade bem boa Por enquanto E a missão que a gente tem que fazer Olha o carinha do 007 mesmo ali Não é o Green É Parece que é um monte de lugar que tem que ir ali Vamos ver Confirma, nós estamos em posição Boa sorte, James MI6, fora Boa sorte Vamos lá, eu quero ação Quero uma açãozinha básica Quero sentar madeira Sentar madeira na cabeça dos ratos Vamos A apresentaçãozinha já é massa Lembrou aí o 64 Vem lá Onde eles estão ali O Daniel Green O parça Com parceira Vamos esperar até que a última carreira passe Eu vou pegar o deus na esquerda Você vai pegar o deus na direita Agora tem que ir E o vado deus ir aí Delícia Vamos 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 Ação Nós somos Soldiers Não Deus Dois Tontos Vamos Vamos Enforcar a gata Agora sim Delícia Olha lá Bora Sniper Sniper Vai lá Em cima Tem que pegar ele Lá Colocar meu Silêncio Ah não Ela tá Tá com silêncio Eu acho que eu vou pegar por trás do carcamano Aqui Ali 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 Deixa o cara sair dali Deixa o cara sair dali O cara me viu Já foi O cara já me viram Ai como é que o cara me viu A armona deles Olha o carinha ali Acho que foi ele que matou Ele que matou os cara Isso em Troca as armas Celularzinho para tirar foto Fazer selfie Ah é o E ângulo É mas eu Ué cadê minha arma Pode carregar duas Vou pegar ela Aqui ó Não tá na caranga com o cara Eu é eu é eu Tá dando um trampo O guardinha aí ó Eita agora lascou O que você tá fazendo aqui seu leite com pera Olha lá ó 15 minutos Em 15 minutos Tô sumido aqui Vai fora Eita 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 É o cara aí Pega 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 O que é que eles estão fazendo com um desses? Se você não tem tempo, vamos! Vamos, James! Vamos, vamos! Vamos então, filho! Vamos! Uma outra inspeção de surpresa. Nós nos deixamos saber antes, tipo, não temos o suficiente para fazer já! Você viu aquele helicóptero? Um deles. Agora estamos na escada embaixo, hein? O blasto e a caixa de armas vão se cuidar disso. Estou recebendo uma foto para o MI6. Não espere o seu tempo! Nós estaríamos tarde chegando ao ponto de encontro. Fique com isso! Eu vou te cobrir! Alguma coisa aqui para cá? Esse é o 12. Você está lá? Você viu o intervalo? Estou ouvindo! O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Estou derrindo! Estou empolgando! Oh, não precisa mais. Agora você vai fazer barulho. Vamos lá. Agora você vai fazer barulho. Não morreu ainda não? Tô louco. Não tem nada. Ai, que massa. Vai ser o da outra também. Tchau. 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 Nossa, tem... Quem que tá atirando? Ainda bem que ele se carrega também, né? Não tinha morrido. Não, 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 quero estar aqui, ó. Tem dois caras aqui. Vamos matar esses dois caras. Vamos limpar, limpar o mapa, né? Tchau. 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 Cadê? 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 ари. Cadê o bichão? Tchau. Tchau. O Rambo O que tem ali? Fiquei curioso. Só volta, né? O Rambo 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 O Rambo